Essa mesma multidão que estava no velório também acompanhou todo o cortejo para as últimas homenagens. O cortejo deixou o ginásio Goiânia Arena por volta das 5 da tarde. O caixão com o corpo de Marília Mendonça seguiu em um carro aberto do corpo de bombeiros. O corpo do tio e assessor, a Biceli Silveira, foi colocada em outro veículo aberto. Na saída, aplausos. Os cantores Henrique e Juliano e Maiara e Maraíza estavam ao lado do caixão de Marília Mendonça. Uma grande fila de carros, motos e ônibus de várias duplas sertanejas acompanharam o percurso. Uma multidão seguiu a passagem do cortejo pela BR-153. Neste momento, o cortejo se aproxima aqui do cemitério Parque Memorial de Goiânia. O final de sábado, de muita tristeza. O percurso foi encerrado mais de uma hora depois, no cemitério Parque Memorial de Goiânia. Várias pessoas ficaram do lado de fora do local, sem poder entrar. O acesso ao cemitério foi liberado apenas para a família e amigos. E a mãe de Marília Mendonça publicou uma foto com a filha no Instagram. Vamos ver. E o ex-marido da Rainha da Sofrência, Murilo Ruf, compartilhou nas redes sociais que está abalado com tudo o que aconteceu. Sente como se tivesse um buraco que nunca vai se fechar. Ele relembra que falou com Marília Mendonça antes do acidente e que vai cuidar do filho e dos familiares dela. E agradeceu por toda a história que viveram juntos.